O Brasil é o quinto maior país do mundo. Ele só fica aí atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. E a Rússia é tão grande pra você ter uma ideia, meu amigo, que você consegue encaixar o Brasil duas vezes na Rússia. A Rússia é extremamente grande. Mas o Brasil, por si só, é muito grande. A gente não tem noção disso. Só pra você ter uma noção, o Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo. Ele fica aqui na Europa, ali na Itália, extremamente pequeno. O Vaticano, ele não tem nem mil habitantes. A sua área é extremamente pequena. Pra você ter uma noção, você consegue encaixar no Brasil 19 milhões de vaticanos. E isso aí é muito desproporcional. O Brasil é extremamente grande. Mas agora vamos ver aí o maior estado do Brasil. Amazonas é o maior estado do Brasil. E só pra você ter uma noção, você consegue encaixar os três maiores países da Europa juntos no estado do Amazonas. Que é a Alemanha, França e Ucrânia. Esses países são extremamente grandes. Eles são aqui da Europa e eles se encaixam juntos. Não é um de cada vez, meu amigo. É juntos. No estado do Amazonas, cara. Bom, isso aí é comparações. E também outros 190 países do mundo são menores do que o Brasil. Eles não se encaixam juntos, mas são menores do que o Brasil. Porque como eu falei, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Tá. Essas são as paradas muito interessantes, meu amigo. Olha só. O Brasil, o meu país, o seu país, ele é extremamente grande. Só pra você ter uma ideia do tamanho, da dimensão do Brasil, você consegue encaixar todos os países da Europa juntos no Brasil. Imagina, tipo, um Brasil com Itália, um Brasil com Alemanha, um Brasil com Portugal. Só que tudo junto, tipo, cada estado do Brasil seria uma parada diferente. E eu mesmo que já viajei muitos estados do Brasil, eu sei que, tipo, cada estado do Brasil é realmente como se fosse um país diferente. Porque cada estado tem uma cultura, cada estado tem um sotaque, é muito legal. Mas se você quiser andar o Brasil, se você quiser, tipo, andar o Brasil do sul ao norte, do extremo sul ao extremo norte do Brasil, só pra você ter uma noção do quanto o Brasil é grande, a mesma distância que você anda do extremo sul ao extremo norte do Brasil é maior do que a distância de você andar de Lisboa, em Portugal, até Moscou, na Rússia, atravessando a Europa inteira. Também a mesma distância de se você quisesse nadar do Japão até o Alasca, atravessando o Pacífico. E o mais interessante é que essa mesma distância aí do extremo sul ao extremo norte do Brasil é a mesma distância de você atravessar toda a Antártida andando. Bom, agora eu tô no Reino Unido, eu já tô aqui mais ou menos uns cinco meses. E só pra você ter uma noção, o Reino Unido é um dos países mais importantes da Europa, ele é um país extremamente grande, que junta aí vários países como Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, ele traz grande influência aí pro mundo. Agora só o Reino Unido, o tamanho do Reino Unido, quase a mesma coisa, do mesmo tamanho, o mesmo formato aí de Tocantins no Brasil, cara. O Brasil é muito grande, mano. O Brasil é extremamente grande. Bom, o Brasil é muito grande, mano. Isso é muito legal. Isso eu acho muito legal do Brasil, porque muita gente que quer viajar, eles querem viajar pra fora do Brasil. Quer, tipo, ver o mundo fora. Só que eles não veem que o Brasil, por si só, já é um mundo inteiro. O Brasil é do tamanho da Europa, por exemplo. Então, só de você viajar o Brasil, só no Brasil, você já aprende muita coisa, muitas culturas, muitos climas, muitas paradas, cara. Muitas pessoas que você conhece, várias realidades, muita coisa. Eu já viajei muito do Brasil, já fui pro Norte, já fui pro Nordeste, já fui pro Sul, Sudoeste, Centro-Oeste, todas as regiões eu já fui. Não fui em todos os estados, mas eu consigo confirmar que realmente, cara, cada estado é um país diferente no Brasil, mano. O Brasil é muito grande. Brasilzão, é nosso, nosso país. Brasilzão, é 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 nosso país.